O idoso que atirou mais de 30 vezes dentro de uma casa em Curitiba foi retirado do local por policiais após mais de 4 horas de negociação nesta segunda-feira. Conforme a polícia militar, o homem tem 74 anos e estava em aparente surto. Com ele estavam a mãe e a cuidadora da mãe do suspeito, que foram libertadas durante a negociação. Uma pessoa morreu em confronto com policiais do Batalhão de Operações Oficiais, BOP, na tarde desta segunda-feira, na segunda fase da Operação Traipe, no garimpo ilegal do município de Aripuanã, a 976 quilômetros de Cuiabá. Cerca de mil a duas mil pessoas já circularam no garimpo, segundo autoridades. O usuário recebe conta de luz no valor de 12 mil da Energiza. As reclamações contra o consórcio Energiza aumentam a cada dia, não apenas com os abusos praticados nas ações da aferição dos medidores de energia, mas sobretudo nos valores abusivos que estão sendo cobrados. Um caso esta semana, que chamou a atenção dos inúmeros grupos de WhatsApp contra os abusos da empresa, aconteceu em Porto Velho, com a apresentação de um carneiro de energia no valor superior a 12 mil reais. Autoridades iraquianas informam que passa de 100 o total de mortos em confrontos entre manifestantes anti-governo e forças de segurança. Os protestos tiveram início na capital, Bagdá, no dia 1º, contra a alta taxa de desemprego e a precariedade dos serviços públicos. Em seguida, se espalharam por cidades do sul do país. Um porta-voz do Ministério do Interior disse a jornalistas que 104 pessoas morreram, incluindo oito agentes de segurança. O total de feridos chega a 6.107 pessoas. A arroba do boi gordo está custando à vista de R$ 130 a R$ 145 em Rondônia. O levantamento se refere à nova cotação agrícola divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia. Os preços são equivalentes do período de 30 de setembro a 4 de outubro. De acordo com a EMATER, os valores da pesquisa referem-se ao preço pago para o produtor rural. Legenda Adriana Zanotto